Abertura 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 Ao iniciar as atividades do Ateliê de Pintura, eu notei que a abstração era constante na produção dos clientes. Porém, com o convívio num ambiente acolhedor e livre, como é o caso do SDO, começaram a surgir as imagens geométricas, em especial o círculo, a forma perfeita. A esquizofrenia está associada à perda da linguagem lógica. Mas hoje eu tenho certeza que eles estão se comunicando numa outra linguagem, uma língua esquecida por nós, que nós precisamos reaprender. Essas imagens, doutores, são imagens do inconsciente. Eu li o relatório a respeito dos progressos no setor. Mas uma coisa a doutora não diz. Quando é que um desses seus pacientes vai receber alta? Doutor César, eu não sei quando eles ficarão curados. E nem mesmo sei se um dia ficarão. Mas eu tenho certeza que hoje eles estão melhores do que estavam antes. Olhe para eles. Olha o que o seu paciente, Lúcio, está produzindo. Ele nunca estudou desenho, modelagem. O senhor não foi informado a respeito da melhora em suas atitudes? Francamente, doutora Anísi, a nossa obrigação é curar os pacientes e não passar a mão na cabeça deles para confortá-los. O senhor não cura ninguém, doutor César. O senhor usa seus pacientes para suas experiências sádicas. Com licença. E convenhamos que a força é a única vantagem que tem sobre eles. A doutora também faz uso desse hospital para provar as suas teorias. Aliás, é típico de comunistas transformar em humanismo as suas ambições pessoais. O meu instrumento é o pincel. O seu é o picador de gelo.